Olá pessoal mais uma dica aqui no canal dos games fixe aqui no site da Ambro Te borrou. Vai estar disponível por mais de um dia e 8 horas. Isto é por código é para a Steam Isto é por código é resgatarem o código E depois metem na Steam e ficam com o jogo. Eu já o resgatei Podem ver já o resgatei. O jogo parece ser bacano. E é grátis. Tudo o que seja grátis é bacano Se aproveitem. Carregam aqui Adam to Cart E depois é só meterem a chave lá no Steam. Bem, espero que tenha sido uma dica útil para vocês Aproveitem que o jogo é grátis por mais um dia e 8 horas 45 minutos e 33 segundos Obrigado a todos, baixinhos e abraços Fui